estilos musicais aqui do Brasil. Mas da onde surgiu a história do heavy metal na tua vida? Moleque, como é que, aliás, como é que surgiu a música e depois como é que apareceu o heavy metal? Cara, eu acho que a minha geração, né, eu nasci em 68 e década de 70, veio o Alice Cooper em 74, eu lembro de ir com a minha mãe, assim, sentada no sofá, vendo o Fantástico, aí falaram, ó, propaganda do show do Alice Cooper em São Paulo, né, tocou pra não sei quantas mil pessoas, e eu falei, nossa, um cara com cobra, cuspindo sangue, que que é isso? Ah, isso é o rock'n'roll, eles são meio loucos, mas eles são milionários, sabia? Isso era o Fantástico falando ou tua mãe? Minha mãe falando, né, eu perguntei pra ela, nossa, que que é isso, né, meu, que coisa louca, eu tinha seis anos, eu acho, cinco, seis anos, e, mas aquilo me marcou, sabe, o Alice Cooper, ver o Alice Cooper daquela forma, a imagem, e ela falando que eles eram milionários, quer dizer, eu nunca fiquei milionário mais, é tipo, a conexão do trabalho, sabe, que me deu, assim, pô, o cara é muito louco fazendo aquilo e ele ganha pra isso, sabe, é uma profissão, né, não é uma doideira qualquer, né, é uma coisa, na minha cabeça já, assim, eu lembro que foi um spark, assim, sabe, um negócio, depois, pô, o Queen, o Kiss, ACDC, né, essas bandas, e, pô, 81, o Queen tava tocando no Morumbi, minha mãe não deixou eu ir, porque era muito jovem, eu vi meus vizinhos saindo, chorando, assim, Ah, teve essa conversa? Teve, não deixou, eu era caro, enfim, mas no Kiss eu fui, em 83, foi meu primeiro show no Morumbi, e aquilo mudou minha vida, né, meu, ver aquilo de perto, aquela época eu só escutava Kiss, eu queria ser do Kiss Army, meu nome é Kisser, né, meu, eu achava que eu tinha um certo privilégio com a banda e etc, mas doideira, assim, eu conheci o Jim Simmons, uns anos depois, ah, my name is Andreas Kisser, eu falei, ok, whatever, 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 ah, é, você vai ver, eu vou fazer uma banda muito mais famosa do que a sua, seu bosta, você vai ver, eu fiquei com medo dele cobrar o meu nome, né, que ele tá usando, porque o Jim Simmons, ele cobra tudo, né, tipo o cara do merchandising, né, mas então eu poder ver isso de perto, que é coisa que o brasileiro não tinha, né, essa coisa de entrar no circuito internacional de tour, de você ver um Kiza na sua frente, você ver um Fred Mercury no auge, na sua frente, mano, isso muda a vida, ainda mais quando você quer esse caminho, né, e aí o Rock in Rio, né, aqui em 85, acho que realmente culminou com a democratização do país, né, aquela coisa, é, puta, meu pai me levou, meu pai, pô, meu pai queria que eu fosse militar, né, meu, meu pai sempre gostou disso aí, inclusive eu estudei curso preparatório pra ser oficial da militar, ah, você fez o quê? Eu fui visitar a Academia Naval em Angra dos Reis, eu fui visitar a Pirassununga, a contra gosto? Não, eu, tipo, eu não sabia o que eu queria, vamos dizer assim, agora, eu vou num curso pra entrar, curso preparatório, quem que eu conheço lá? Três caras que, mano, tinha só disco do Kiss, do Tigers of Pantene, do Iron Maiden, falei, mano, destino é foda, né, você vai num negócio militar pra tentar estudar, uma carreira, e se você conhece mais Heavy Metal e mais Rock in Roll ali, na sala de aula, foi lindo isso, né, foi bem na época do Kiss, quando a gente foi ver o show e tudo, e a guitarra salvou minha vida, né, ainda bem que eu não fui por esse caminho, meu pai que meio que gostava e quando você é um pouco mais jovem... A carreira minha tá meio como droga, tipo, olha, que bom, graças a Deus eu fui tirado desse caminho... Mas quando você é jovem, sei lá, você tem uma, você tem uma, você queria agradar os pais, né, sei lá, segue aquele caminho, e pra mim foi muito interessante, mano, sabe, ter estudado um pouco isso, ter visitado a Academia Naval e ver isso um pouco mais de perto... Mas como é que você não foi, o que foi isso? Ah, tinha que estudar muito, mano, sabe, porra, eu não tava afim, você vai lá pra estudar e aprende que tem uma banda chamada Tigers ou Panteng, e o cara te empresta o vinil, pô, né, você vai escutar o Tigers ou Panteng, não vai estudar, teu lugar tá aí, é... Então eu fui por esse caminho, aí eu comecei a realmente a querer tocar, enfim, guitarra, né, porque eu já tocava um pouco de violão também. Mas você lembra a primeira vez, show teu? Lembra, meu primeiro show foi no Colégio Singular, lá em Santo André, né, eu tava no primeiro colegial, e a gente fez um trabalho na Feira de Ciências do Heavy Metal, mano, a gente pegou uma sala de aula, me encheu de pôster e colocou o som no talo. Mas a gente tá falando de Venom, Metallica, Slayer, Megadeth, que na época era muito underground, e hoje a Metallica é uma banda do mundo, né, nesse retrospecto a gente tava realmente fazendo um trabalho científico, né, de ver o futuro musical, ou pelo menos uma vertente nova, né, mais agressiva e etc. E na quadra da escola, a gente fez esse trabalho como pretexto pra quadra montar o palco na quadra da escola, a escola montar o palco na quadra da escola, exatamente. E aí montaram o palco e a gente tocou, tocaram três bandas, foi a primeira vez que nós tocamos em trio, eu era o vocalista, mas o Silas e meu amigo Oswaldinho na batera, baixo. Oswaldinho é um nome de heavy metal? Oswaldinho. Oswaldinho era o cara que tinha grana ali, né, tinha uma puta batera, não sei o quê. Eu comprei meu primeiro pedal através dele, forcei minha mãe a comprar, assim, ela ficou bem brava, mas eu tive meu pedal, né, e meu pai também tava lá nesse primeiro show, minhas irmãs, eu lembro que eu tava super nervoso, eu era o vocalista, e eu não conseguia olhar pra frente, né, mano? Então você é o público, então eu cantei sempre assim, ó. Cantei olhando pro baixista, de tanta vergonha, mano. Os caras achavam que você era deficiente visual. É, alguma coisa, um estilo meio diferente, assim, a batera do Raging Against the Massive assim, tocava de costas pro público, né, mas foi uma experiência maravilhosa, eu lembro perfeitamente da, sei lá, da sensação, sabe, de você tá junto com os seus amigos e tocar junto, né, a gente, pô, primeiro show, mas a gente ensaiava bastante, assim, e foi maravilhoso, a partir dali não parei mais. Agora, você falou Metallica, Megadeth, são bandas que, anos depois, caras que hoje provavelmente admiram o que você faz e pessoas que provavelmente você conhece. Conheci todos, sem dúvida. E aí, como é que é pro moleque lá que tava fazendo o showzinho, agora tá sentado com o cara, trocando ideia de igual pra igual, não, o que você faz, o que eu faço? É incrível, é incrível, é, assim, é uma coisa que nem sonho, né, tipo, eu costumo falar que sonho é classe, mas a realidade é muito mais legal, porque as coisas acontecem realmente, né, você tem uma imagem das coisas, mas quando você realmente tá lá, é muito mais intenso, muito, muito melhor, né, de conhecer seus ídolos, de ver que eles conhecem a música que você fez. Isso pra mim, mano, dá umas voltas, Rock in Rio, por exemplo, primeiro Rock in Rio, segundo Rock in Rio no Maracanã, o primeiro nosso, né, em 91, sepultura aqui, o Judas Priest do lado, aí o Rob Halford, vocalista, sai pra conhecer a gente, mano, ele queria conhecer o Sepultura, pra, deu um monte de voltas, cara, como ele conhece a gente, mano, o Rob Halford, Metal God, né, meu, o cara, o deus do metal, e ali a gente percebeu que Sepultura realmente tava tendo um impacto, uma influência, não só nos fãs, né, que tavam escutando, mas, pô, nesses grandes mestres do metal, a gente tava mostrando um... um caminho diferente, com a influência da música brasileira, com a percussão, com os ritmos, a viola caipira, né, que a gente começou a incorporar no heavy metal, deu um outro tempero, assim, né, do que os gringos, pô, você vê os caras tocando Rata Mahata, por exemplo, aquela música que a gente fez com o Carlinhos Brown, tudo, é uma dureza total, é igual o gringo que ele toca samba, realmente, né, mas isso é uma coisa que encanta, né, os gringos, né, e a gente começou a usar naturalmente, por ser brasileiro, né. Agora, o cantar, o cantar em inglês já era um projeto, tipo, internacional mesmo, tipo, sempre foi tipo, ó, é, ou essa é a linguagem que o heavy metal fica mais legal? Ó, os nossos exemplos... As perguntas são muito básicas, viu, Andrés, porque a heavy metal não é uma área do meu conhecimento, então... Não, claro, quanto mais falar do metal, melhor, porque muita gente tem uma ideia muito errada do heavy metal, né. Eu acho que tem... Não, o negócio de cantar em inglês. Ah, cantar em inglês. Mas depois eu tenho outra pergunta pra te fazer. Cantar em inglês é o seguinte, a gente teve influências de bandas que não eram americanas nem inglesas que cantavam em inglês, por exemplo, Scorpions, da Alemanha, cantando em inglês, né, o Loudness, do Japão, também cantando em inglês, o Voivode, do Canadá, da parte francesa, do Canadá, cantando em inglês. Abba, Roxette, são bandas que influenciaram. Abba, Roxette, exatamente. Eu amo Abba, mano. Jura mesmo? Eu amo Abba. Não tava falando bobagem, Matheus, quando tu me viu. Minha mãe tinha vários discos. Pá, adoro Abba, adoro Abba. Eu fui no museu lá em Estocolmo, é maravilhoso, vale a pena, vale a pena. Tava vendo outro dia um documentário falando... Na Netflix lançou um documentário sobre a indústria musical, não sei se você chegou a ver, que fala da Suécia. Sim. E da... Por que que as coisas na Suécia e a influência que a Suécia teve da música, na produção, os caras produziram New Kids on the Block, NSYNC, Britney Spears... Inclusive, esse disco nosso foi gravado na Suécia. Os dois últimos, né? É seu país muito louco, velho. Maravilhoso, mano. Suécia, Dinamarca, ali, Donoruega, realmente... Pra mim, representa o primeiro mundo, assim, sabe? De organização, de cultura. Todo mundo fala inglês muito bem. Enfim, é uma coisa de comunicação. Do inglês aí, mas é uma maneira de cantar em inglês. É, prática, é assim, vai dar certo fora. Porque o que que cantando em inglês vai dar certo? Não tem quem canta em inglês que dá certo. É, mas chegou o momento que o sucesso do Sepultura fez muita gente querer cantar em inglês. Tem o próprio Renato Russo, né? Naquela depoimento lá dele falando no palco, assim. É, essas bandinhas aí querendo cantar em inglês, não sei o quê. Mas Sepultura é bom, né? Ele falou. Tem uma gravação muito legal disso. E era meio isso. Como se a língua fosse o único motivo de se fazer sucesso, né? Ela é uma porta, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vê o Rammstein, por exemplo, hoje em dia, que canta em alemão e é um fenômeno universal. Não precisaram mudar a língua. Ou uma Shakira também, né? Esses latinos, né? Rick Martin, que tem grandes sucessos em espanhol mundialmente, né? Mas a gente foi porque a gente tinha meio que vergonha de cantar em português. A gente achava ruim cantar em português, sabe? Ei, satanás, inferno! Fogo! Fogo! O fogo foi o mesmo! Fica um pouco, sabe? Pessoas más! Fogo! Ódio! Ódio! Então a gente não tinha esse evil, né? Aquela coisa maléfica. O português não era maléfico pra gente, né? Olha a diferença de evil pra maléfica. É muita coisa! É foda, meu! Você tem toda a razão, toda a razão. Hoje em dia tá mais acostumado, né? Eu tenho um programa de rádio lá com o meu filho, o Johan, na 89, o Pegadas de Andréas Kisser, onde eu rolo muita banda nacional, né? Porque é difícil o metal ter espaço, assim. E lá tem muita banda em português hoje que a gente tá mais acostumado. Hoje já não soa engraçado ou fora, né? Ou pretencioso também, né? É, o Rádio de Porão é uma banda que sempre cantou em português com, porra, uma atitude foda, né? O gordo, as letras e não sei o quê. Então era uma influência também. Mas dentro do metal mesmo, porque o metal é o que eu falei, são aquelas palavras, né? Hate, fire, evil, Satan. Não tem muita palavra pra sair disso, né? Então tá ali. Então era uma época, tinha um tabu realmente de cantar em português, apesar de ter banda, salário mínimo, né? Outras bandas, o Corsos começou cantando em português. Mas aí viu que, pô, o inglês é que realmente colocava uma gravadora como Roadrunner, né? Que investiu. Em português não investiriam na gente. Mas isso não deixava, hoje em dia não, se cruzaram, obviamente, a fronteira, mas assim, num limbo, porque você não pode estar num... Não era nem brasileiro, nem fora do Brasil. E aí vai o M latino, não vai porque o cara não canta em espanhol. É isso mesmo. Ah, também, com todo respeito, foda-se. Eu acho que vale mais a sua mensagem, a maneira que você quer se expressar. E não você se moldar a prêmio ou a tocar em rádio. Isso sempre foi a nossa batalha, sabe? De ter liberdade. Porque, mano, tira a distorção, coloca solo de guitarra. Essa também foi uma grande crítica minha, sempre do rock nacional, sabe? Das grandes bandas, de não ter solo de guitarra, de substituir por saxofone, por exemplo, né? Pra ficar uma coisa mais pop. Ah, não, vamos fazer verso, refrão, verso, refrão, sem solo, não sei o que. Então, a gente era o total oposto disso. A gente queria quebrar a rédea, fazer o negócio extremo mesmo, do jeito que as bandas faziam lá fora. E deve ser. Isso era porque o que vocês curtiam? Ou é que vocês estavam querendo realmente criar? Não, que a gente curtia. A gente queria fazer o primeiro disco que a gente gravou pela Roadrunner foi com o produtor Scott Burns, que veio lá da Flórida, que era a meca do Death Metal ali em Tampa, né? Na Flórida, no Morris Sound Studios, que eventualmente a gente foi pra lá gravar o Arise depois, né? Mas a gente queria aquele som, né? Porque no Brasil também, naquela época, era muito difícil de achar a galera gravar a distorção. Então, a gente levava um monte de CD pra referência. Olha, é assim, mano, batera não tá quebrado, é assim mesmo, né? A gritaria do vocal e tudo. Mas foi uma grande escola, né, cara? Hoje, todo mundo sabe de tudo, né? Total. Acesso, né? É impressionante a velocidade, por exemplo, do meu filho, da geração, ou o próprio Eloy Casagrande, nosso baterista, tem 30 anos. É impressionante a absorção, a esponja, né, que eles têm de absorção de informação. E na nossa época era um pouco mais difícil de você conseguir esse tipo de coisa. Hoje, você vai na internet e tá lá o Tony Iome, que tá estudando Black Sabbath, Black Sabbath ensinando Iron Man pra você, né? Mas do caralho. Eu acho que a evolução é essa e sempre vai depender de cada um, né?